Vem a 28ª, vem a 29ª, depois prepara, bora para a Boca do Brate, vamos chegando minha gente aqui, é só fera, aqui não tem igreja meu galo, já vamos lá, vou trabalhar na 28ª, vem a 29ª, vamos chegando, vamos lá, 20ª, vem pra cá, cadê o ano da 29ª, vamos medir o laço antes do cruzado, vamos medir o laço, tem que estar pra uma hora da chamada, bora bola, bora matar a 20ª.